Música Resenha esportiva com o mini, mini, mini repórter Vinícius Lunardi que sabe tudo o que está acontecendo na Copa do Mundo A Copa do Mundo está em todo vapor e a gente vai falar bastante da Copa do Mundo hoje, né? A Copa do Mundo já acabou faz tempo Não, acabou? Desde duas semanas Já acabou? E quem ganhou? Espanha Quem? Espanha A Espanha ganhou? Poxa vida, não foi nem o Brasil que ganhou, nem foi a Inglaterra, foi a Espanha A Espanha jogou contra quem? Holanda E a Alemanha também? Não foi? Não chegou também? Nem a Argentina Ó, onde teve Libertadores da América? Ah, Libertadores da América, eu confundi tudo O Internacional ganhou do São Paulo 1 a 0 O Juliano O Juliano aos 22 do segundo tempo Quem ganhou? Internacional Era o que que era? Semifinal? Era Era? Da Libertadores? Outro jogo O Chivas do México empatou com a Universidade do Chile 1 a 1 O Chivas da onde que é? México Do México, empatou em 1 a 1 Bom, então não está nada definido ainda Mas não teve só jogo da Libertadores do ano? O que mais teve? A Copa do Brasil Copa do Brasil A final Foi Santos 2 a 0 No Vitória 2 a 0 em cima do Vitória O Neymar de barriga e outro de marquinhos de falta Eu ouvi falar que o Neymar quis bater um pênalti com cavadinha e o goleiro pegou, é verdade? Não é verdade? Não Ele chutou assim e o goleiro pegou, não fez a cavadinha? Não fez nem um pênalti Não fez nem pênalti Então eu não vi nada Você viu como eu não entendo nada de futebol, quem entende é o Vinícius? Acabou? Só isso que nós temos que falar hoje? De futebol? Tem rodada no final de semana, tem no Campeonato Brasileiro, quem que joga? Tem jogo da Série C também Tem jogo, mas do Campeonato da Série A, quem que joga? O Palmeiras joga contra quem nesse final de semana? Bom Você que sabe tudo O Palmeiras, principalmente quando vai ter goleiro que não é definido ainda Ah, vai ter um goleiro que não é definido ainda, principalmente, né? Mas tem rodada no final de semana, quem que tá em primeiro no Campeonato Brasileiro, você sabe ou não? Quem que é? Fluminense O Fluminense é o primeiro? É mesmo? O Fluminense tá em primeiro? Tá em segundo? Quem que tá em primeiro? Vem pra mim Ah? Corinthians? Corinthians em primeiro? Não é o Palmeiras? O Palmeiras tá em décimo, deve estar Sei lá, uns nonos É longe É muito longe Então tá bom Vamos encerrar? Vamos Do jeito que nós combinamos, do jeito que nós ensaiamos Resenha esportiva com o mini, mini repórter Vinícius Lunar de oferecimento A gente criou a amiga Guilherme Navarro Seu pai não falou que você tinha que mandar um abraço pra alguém hoje? Era uma mulher, não tinha? Quem que era? Fofa Pra fofa? Então manda um abraço pra fofa Abraço fofa Aí tá um abraço fofa A gente volta semana que vem Com mais uma resenha esportiva Acabou a gravação então? Cut Tchau Tchau